A pandemia da Covid acabou, mas a doença não. Em agosto, o DF registrou quase 8 mil casos. A vacina ainda é a principal forma de evitar a doença e também a transmissão. O Jean acabou de ser diagnosticado com a Covid-19. Inicialmente eu achei que poderia ser ali uma sinusite, até por conta da fumaça que está em Brasília, do tempo. Mas logo eu senti os sintomas, eu fiz uma consulta e o médico achou que seria prudente eu fazer um exame de Covid porque estava parecendo que poderia ser. E aí fazendo o exame deu positivo, graças a Deus não tenho tido sintomas fortes, mas exige cuidado. De acordo com boletins da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o número de casos de Covid-19 saiu de 1.207 em julho para 3.808 em agosto. Este especialista destaca que a pandemia acabou, mas o coronavírus continua circulando. Não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. O que nós estamos observando agora, por exemplo, nos Estados Unidos, é um aumento muito grande do número de casos de Covid, segundo a própria Friocruz, aqui em São Paulo, em outras regiões do Brasil e como também aqui no Distrito Federal. Temos que lembrar que o vírus da Covid, ele evolui constantemente através de mutações, ocorrendo novas variantes, como agora nos Estados Unidos nós temos a KP1, KP2 e KP3, levando a casos de Covid. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, o ciclo da imunidade da Covid-19, que é proporcionado pelas vacinas, dura em média seis meses. Por isso, é importante a aplicação de doses de reforço. E por que que estão ocorrendo esses casos? Em primeiro lugar, as pessoas não vacinadas, elas têm maior probabilidade de pegar infecção. E mesmo aquelas pessoas que tiveram Covid e foram imunizadas, com o passar do tempo, a imunidade vai caindo e essas pessoas podem ter novamente a Covid. Só que geralmente são casos mais leves. Então, qual a melhor estratégia? É as pessoas que não fizeram a sua vacina fazer e aqueles que precisam fazer o reforço que deve ser feito. O Jean conta que tomou todas as doses e que mesmo testando positivo para a Covid, está tendo todo o cuidado para não infectar outras pessoas. Acredito que eu peguei Covid para o trabalho, porque é um lugar que tem muitas pessoas, é um lugar fechado, com ar-condicionado. Continuo usando bastante álcool em gel, lavo as compras quando chego em casa, passo álcool nas compras. Então, esses cuidados eu ainda mantenho da pandemia. E...